O que é que o Kogokip é o que é o Kogokip? Wow! Então, agora a palco de cima. Vamos lá. Vamos lá. É verdade? Não é? Quem disse isso? Quem disse isso? Quem disse isso? Quem disse isso não é? Não é? Não sei. Não. Isso é boa. Ele é boa, é bom! Ele é um segurança. Ele tem que protegen de segurança. Primeiro ele, tenta se espelhar da bola. Ok, ok. Ele научa a bola de cima. Coloca oMicro. Fala aí. Deta-tel. Perceber a bola de cima. Não tem que de cima, não. Mas não tem que ser em cima. Não tem que ser, não tem que ser. É esse aqui. É esse aqui. Ok? Ok? Não pode tirar isso. Não pode tirar isso. Não pode tirar isso. Não pode tirar isso. Isso é esse aqui. Não pode tirar esse aqui. Ok? Ok. 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 Legal, sim, a segurança. Vamos lá. Ok, ok. Vamos lá. Atacar o balão. Ok. 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 Carteirina Coro e istraro Ah, cara, eu tenho dificuldades, não tem problema, treinamento, treinamento, treinamento. Ok? Um, dois, três, seis, seis, seis. Agora, um mais. Não tem problema. Não tem problema. Chega, esquer, esquer, esquer. Certo? Simu, certo? Não. Não, não, não. Certo? Não, não. Cor acredito, não. Falei ação. Simu, não, não. Você tem o meu de acordo? Como a gente. Certo. Aqui, ele atrapa a bola. Jemput bola e ataca. Ataque de bola. Não o gol aqui. Não o gol. Não o gol. Jemput bola. Depois que você corte, você põe. Se você proteger, se você proteger, você põe aqui. Se você descreve, você pode guardar. olha assim aí aquisei ter... tetap menjaga feat. albow exemplo 4 anos before the head הת badan-nya harus ke depan agak ke depan badan-nya harus ke depan A CIDADE NO BRANCO Porque você protege seu próprio, protege seu go-keep, não tem problema. Agora eu vou fazer uma bola, com duas bolas mais. Duas bolas para o lado. Aqui. 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 Up de novo. Você ok? 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 Ok. O que é? Um, para o lado. Olha que. Atenção ao lado da lado. Perhatikan posisi看一下. Aqui. Aqui. Dua. Ok? Ah coach, eu não preciso usar isso. Aqui, puf. Aí eu vou. Vou. Por exemplo, eles não usam se a bola vem aqui. Se a bola derrubar, você não pode usá-la. Isso é verdade, mas antecipa a bola da segunda. Então, a posição é como esse tipo de exemplo. Número 1. Número 1. Dua bola derrubar. Dua bola derrubar. Dua bola. Luz. Dua bola duta. Ale. Dua bola. Dua bola. Tempo. Aplan. Tempo, tempo. Aqui e aqui e aqui. Tempo. Lihat a posição. Tempo. 1. 1. 2. Uma. Vou. Aqui. Vou. Tempo. Os. Você pode ir, bêbê. Ok? Aqui você treinando isso. Golkeeper. Aqui. 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 1.100kg. Golkeeper. Ya. 100kg. Dilatih seperti ini. Untuk menalti yang lealti. Goyang. Pantannya goyang. Pinggulnya goyang. Pinggulnya goyang dengan kaki. Pinggulnya main. Bagus. Move. Bagus. Turun dulu. Go. 3. Up. Berarti itu metode latihannya. Kalau dia mau tadi itu. Step by step. Itu metodenya dia. Metodenya ini. Pelantai pasti. Slow but sure. Step by step. What is the name of this name? Correct? Lagi lagi lagi. One more. Lagi lagi. Lagi lagi. Punk. Bener. He's correct. He's correct. But why? Only close more your leg. You attack the ball. Kamu serang golanya. Setelah dilempar. Dia datangin boleh itu dia. Tunggu. Atak. 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 Satu grampi. Kurang. Atak. Satu grampi. Atak. Atak. Satu niro. Satu grampi. Satu. Tunggu. Satu. Satu grampi. Satu hablanya. Satu lagu. Atak. Atak. Mosk Megang. O que é isso? A gente tem uma situação Ataca o balão A gente tem a bola Aqui, eu me mova Eu vou me mova Eu vou me mova em frente Aqui, a frente Ok? Sim, participa A gente vai ficar mais Desenção